E aí, boiada, saudades da Vivi? A Vivi agora tá em casa, viu? É, boiada. Mas rapaz, agora o gado é gado masoquista. É, ontem eu publiquei um vídeo numa rede social do meu outro perfil, que agora a Vivi tem dois perfis. O perfil de política e o perfil pessoal. Resolvi postar um vídeo do perfil pessoal numa rede que eu só postava política. A gadaiada reagiu, viu? É. O chifre esquentou. É, foi uma briga de chifre danada. Ele não gostar não. Isso aí não tá falando mal do mito, não? É, eles gostam, são gado masoquista. Pois é, boi, velho, nojento. A Vivi tá de volta. Vai falar do mito. Quem quiser ver os vídeos da Vivi fora de política vai lá no outro perfil. Tá bom? Mas por enquanto aqui a Vivi vai falar só do mito. Porque o gado masoquista não resiste. Quer ver? Apareceu um bicho de chifre pra comentar aqui. E a classe é unida, viu? Quando aparece um chifrudo, aparece outro pra defender. Vocês vão ver. Todo vídeo meu tem um bicho de chifre aqui comentando. Pode ir lá nos comentários ver se você não vai achar um. A Vivi adora. 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 Obrigado.